Mega Transfer apresenta! Concurso Garota TV Nova Nordeste! Beleza, sensualidade e carisma! Nas mais belas garotas do Nordeste! Você que tem 18 a 29 anos, faça sua inscrição! Nas lojas Contém 1 grama, do Shopping Zecife, Guararapos, Tacaruni e Plaza! São mais de 4 mil reais em prêmios! Dia 1º de abril na Praia de Boa Viagem, em frente ao Hotel Vila Rica! Patrocínio Chicago Motors, Arte Marítima e Restaurante Comedoria do Ed! Informações 98468773! Apoio Forest Consultoria e Marketing!